Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Na videoaula de hoje a gente vai resolver essa continha aqui. Quanto é 12 dividido por 21? A primeira coisa que a gente vai fazer é montar a nossa conta colocando o número 12 ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 21. Observem que o número 12 é o número que a gente quer dividir e ele está menor do que o número de partes iguais com que a gente vai dividir esse número 12. Sempre que você tiver um número que é o nosso dividendo menor do que o nosso divisor, ou seja, o número que está fora da chave, que é o que você quer dividir, menor do que aquele número de vezes com que você vai dividir o dividendo, você tem que fazer com que esse seu dividendo fique maior que o divisor. Então, a ordem é sempre essa, ó, está fora da chave, a gente está falando do dividendo, o número que a gente quer dividir. Está dentro da chave, a gente está falando do nosso divisor. E se eu preciso que o meu dividendo fique maior que o divisor, eu posso fazer isso multiplicando ele por 10. 12 vezes 10 vai ser igual a 120, que é o número 12 com o zero à sua direita. Esse zero que foi adicionado aqui, ele vai ser adicionado aqui no quociente junto com uma vírgula e essa vírgula compensa não apenas a adição desse zero, mas de qualquer outro zero que eu precise adicionar no resto da minha conta de divisão. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Olha só, agora eu tenho o número 21 e eu vou multiplicar ele por algum valor que dê 120, ou que chegue o mais próximo possível do 120. Então, a gente vai fazer pelo menos um pedacinho aqui da tabuada do 21 para que a gente possa fazer esses cálculos, tá bom? A gente tem, por exemplo, 21 multiplicado por 1, que vai ser igual a 21. 21 multiplicado por 2 vai ser igual a 42. 21 multiplicado por 3 vai ser igual a 63. 21 multiplicado por 4, observe que a gente está tentando chegar em 120. 21 multiplicado por 4 vai ser igual a 84. 21 multiplicado por 5 vai ser igual a 105. E 21 multiplicado por 6. Agora a gente vai passar do valor que a gente quer, né? Porque a gente quer chegar em 120. 21 vezes 6 é igual a 126. Ó, como a gente passou do valor, a gente vai utilizar 21 vezes 5, que é igual a 105. Por quê? 105 é o valor mais próximo de 120, só que dá um valor que ainda é menor do que o 120 e precisa ser menor, tá? Então, multiplicou por 5 aqui, o 21, vai dar 105. E por que que precisa ser menor? Porque a gente vai fazer uma conta de subtração, uma continha de menos. E é sempre o maior menos o menor. 0 menos 5 não dá. Então, pede emprestado uma unidade para o vizinho, que fica só com uma unidade. O 10 menos o 5 vai ser igual a 5. 1 menos 0 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Esse daqui é um 0 à esquerda, se você quiser ignorar ele, pode ignorar, não tem problema nenhum. Agora, a gente vai ficar com um valor ali que é igual a 15 e 15 é menor do que 21. Neste caso, a gente vai adicionar um 0 aqui, que já é compensado por aquela vírgula. Professor, mas aí eu posso ficar adicionando 0? Não, você pode adicionar um 0 apenas, tá? Essa vírgula aqui, ela só compensa a adição de um 0. Assim como ela fez aqui em cima, ela vai fazer aqui embaixo. E aí você continua a sua conta. Deu 150, né? 21 vezes 4 vai dar 150 ou chega mais próximo possível. A gente vai ter que aumentar um pouquinho nossa tabuada para 21 vezes 7, que é igual a 147. É o valor mais próximo de 150, só que dando um valor menor que o 150. Então, você vai colocar o 7 aqui embaixo e 147 aqui para a gente fazer uma subtração. Agora, eu vou ter 0 menos 7, não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho, que vai ficar aqui com 10 unidades, né? 10 menos 7 é igual a 3, 4 menos 4 é igual a 0, 1 menos 1 igual a 0, 0 menos ninguém é igual a 0. A gente poderia continuar essa conta, mas podemos também parar ela por aqui. Afinal, já temos dois algarismos depois da vírgula. Isso já serve como resposta para a gente. Então, 12 dividido por 21 vai ser igual a 0,57. E a gente vai agora para aquele momento da resolução da nossa tarefa. Eu peço para que você pause esse vídeo e tente resolver essa continha. Quanto é 73 dividido por 40? Chegando no resultado dessa conta, coloque ele nos comentários desse vídeo. E o próximo vídeo aqui do canal, resolvendo uma continha de divisão, vai ser justamente eu fazendo a resolução desse dever que vai ficar para casa. Beleza? É isso, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!